Aô, manos! Como é que cês tão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal aí, rapaziada! E hoje estamos aqui com mais um apresentando mods pra vocês, pra apresentar um mapinha especial de bom, hein, galera? Cês tão doido, véi? Pra quem não sabe aí, pessoal, as equipes estão embrasadas aí na criação de mapa. Inclusive, meu mapa foi liberado ontem, né, galera? Você que não sabe, cola lá e baixa ele. E, pessoal, tamo aqui dessa vez na Fazenda São Pedro, cara, lá do Paraná, que bacana, hein, manos? Esse mapa foi feito pelo Lucas Martins e pelo Matheus J. Martins, tá, galera? Ele vai estar lá no site do Lost. Então, pessoal, eu acho que tá um mapinha muito top. Eu meio que andei em cima aqui pra ver como que estavam os campos dele, pra ver se a gente tem uma noção. Mas confesso que não deu pra gente ver tudo, beleza? Então a gente vai conseguir descobrir como que o mapa tá, a gente vai ver junto aí, beleza? Vamos conhecer junto. Galera, pra gente conhecer esse mapa aí, eu resolvi estar comprando alguns veículos aqui. Vamos procurar um trator top aqui? Rapaziada, antes de estar andando no mapa aqui, eu queria convidar vocês, que ama esse mundo da agricultura, do 5 mais gente, a se inscrever no canal, tá, galera? E, se possível, deixa aquele likezão, caso eu ajudei você de alguma forma, ou se você gostou desse vídeo, beleza? Então deixa esse likezão, que é muito importante pro crescimento do canal. E a gente traz cada vez mais conteúdo pra vocês, né, galera? Mapinha, trator aí pra vocês curtirem. Também tem a série, né, galera? Então vai nas prioridades aí, que você vai conseguir ver todas as séries. E, sem enrolação, então, vamos comprar um trator aqui, galera. Eu resolvi estar comprando esse T6 aqui hoje, tá, pra gente dar um rolezinho aí. Eu acho que é um trator que condizca o mapa, né, galera? Pro mapa nesse estilo aqui, pessoal, porque é um trator pequeno, né, galera? Não é um trator tão exagerado. Eu posso estar falando besteira pra vocês, tá, galera? Porque vai que esse mapa aqui, ele tem uns terrenos grandes, que, tipo assim, por cima não dá pra gente ter tanta noção, pessoal. Então a gente vai ver junto isso aí, e vamos ver como é que vai ser, beleza? Tem um design aqui, vamos colocar um design de paralama, né, pra ficar bonitão. Aqui, paralama mais GPS, vamos colocar GPSzão, galera, que eu tô meio louco aqui hoje. Vamos colocar ele plataformado mesmo, vai, vamos mudar só a categoria de trator aqui. E vamos colocar o som do motor, beleza. Vamos arrendar ele aqui, e vamos comprar alguma coisa, galera, uma bazuca. Inclusive, que eu quero testar ela hoje, pra gente tá podendo comprar nas nossas séries, né, pessoal? Cadê ela? Hum, tá meio perdida aqui, eu não lembro se eu te vejo, galera. Às vezes eu acho que eu posso tá demorando um pouquinho demais pra achar essa bazuca, né, pessoal? Deixa eu ver aqui rapidão. Se eu não achar qualquer coisa, a gente deixa quieto, né? E depois a gente vai lá e compra ela na série, né, galera? A gente dá uma procuradinha certinha. Acho que eu já demorei, foi demais, galera. Eu sei que ela tava na categoria do Bruno Benetão, rapaziada. Hum... Então se modem, projetinho... Não, galera, ela não tá aqui, não. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar aquela bazuca ali mesmo. A gente viu... Nossa, agora eu perdi até aquela bazuca lá, véi. Só pra enrolar mais um pouquinho, né, galera? Já não era pra demorar, a gente tá enrolando aqui. Mas beleza, vai. Cadê ela? Agora eu perdi até ela, beleza. Vamos comprar essa bazuca aqui. Só pra nós ver como é que fica esse conjuntinho aí, galera. 86ão com a bazuca. Ih, vamos voltar a câmera aqui, galera. Pessoal, como a gente comprou o veículo agora, a gente vai conhecer a loja, tá, rapaziada? Então eu vou dar um tab direto na loja. Na verdade, eu vou mostrar um pouquinho dessa sede pra vocês, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui parece ter uma casa muito bacana, né, galera? Começa aqui com uma caixa d'água. Tem dois barracões enormes. Cara, que fazenda bonita, véi. Ela não tá tão grande, né, galera? Como eu falei pra vocês, mas tá muito bonito. Eu acredito que deve ter muito gostoso de jogar. Cara, esse aqui me parece que o mapa seja relevo real, galera. Então se for, ou se eu não for, me corrijo. Não sei se os donos vai tá vindo aí. Então muito obrigado mais uma vez por estar trazendo esses mods pra gente. Vamos lá, galera. Vamos conhecer a loja lá pra quem a gente quer. Vamos abrir o PDA primeiro, né, galera? Acho que eu esqueci disso. Primeiro acho que a gente tem que mostrar o PDA. Como vocês podem ver, tem uns relevos bastante da hora, né, galera? Tem uns campos aqui que não são nada quadrados, tá? Então parece realmente que o terreno é real. Vamos colocar aqui pra nós ver o que que tem. Na verdade, vamos ver o que que tem de cultura primeiro, né, galera? Cultura adicional não tem, tá, pessoal? É mais as culturas originais do jogo aí, como vocês podem ver. Dá pra você trabalhar com grãos. E... É só grãos, galera. Não dá pra você trabalhar com silagem, cana, essas coisas, não. Dá mais pra parte de grãos e chega até beterraba. Isso aqui seria cenoura, galera? Não, isso aqui é beterraba. Seria beterraba e batata. Isso aqui você consegue mexer, galera. Então fica só nessa parte aí, beleza? Então você que tá procurando mapinha nesse estilo pra jogar, esse mapa tá muito top, tá? Inclusive tá muito leve também, rapazes. O mapa tá muito leve, mano. Muito show de jogar aí. Mas você que quer um mapa mais completo, infelizmente esse mapa não é pra você, beleza, galerinha? Esse mapa aqui é mais pra quem gosta de curtir a parte de grãos aqui. Deixa eu arretar meu volante aqui pra não atrapalhar, gente. Vamos apresentando mods e a gente gosta de conhecer bastante o mapa certinho. Eu prefiro jogar sem o volante, né, galera? Deixa eu abrir aqui. Aqui lá na frente parece que a gente vai conhecer a Cargill, galera. Então o que a gente vai fazer? Bora lá na Cargill? Rapaziada, eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês que querem o mapa aí, ou vai tá na descrição ou vai tá no primeiro link fixado, tá? No primeiro comentário, na verdade. O link do site do Tio Lost com esse mapa aqui. Então baixa lá, galera. Mas não esquece de deixar aquele likezão pra gente. Como eu falei pra vocês, que ajuda demais, tá? O seu like é muito bem-vindo aqui, cara. Vocês não tem noção, porque o YouTube ultimamente quase não tá dando força pra gente, galera. Ele tá focando muito nas lives dos cantores, né? Como Marília Medonha, Gustavo Limão. Vão deixando a gente de lado. Mas desistir nunca, né, galera? Nem pode, mano. Então, vocês que puderem assistir esse vídeo até o final pra curtir o mapazinho com a gente, vambora lá, galera. Depois que você ver como é que tá aí. Se você gostar do vídeo, tu vai lá e baixa o mapa, beleza? Então aqui chegamos na Cargill, tá, galera? Pelo que eu tô vendo aqui o mapa, ele só tem uma venda. Como eu falei pra vocês, né, galera? É o mapa mais simples aí, cara. Qualquer PC, com certeza, vai rodar esse mapa. É uma beleza. Fica a paisagem muito bonita. Como eu sempre falo pra vocês, galera, o mapa pode ser mais simples? Pode. Mas olha a paisagem disso aqui, galera. Isso aqui merece sim, mano. Seja muito jogado, vai. Tem uma casinha do lado aqui, ó. Como vocês podem ver. Parece que tá muito real isso aqui, cara. Então chegando aqui, a gente vai entrar naquela estrada que a gente vai partir lá pra sede, né, galera? Ah, eu sei que tem um colonão que chega cedo com a gente aí. Então, com seu dia, seu especial é bom, galera. Muito obrigado pela presença. E como isso é um domingão, galera. Que seja um domingo top pra vocês também, né? Cheio de alegria aí, manos. Que Deus acompanhe vocês aí, beleza? Então aqui a gente já chega nos terrenos, né, galera? Pra esquerda, vocês veem que tem uns terrenos diferenciados aqui. Que eu acho que pra gente conhecer esses terrenos, ou a gente tem que pegar uma colheitadeira, ou a gente tem que fazer aquela visão aérea pra mostrar certinho pra vocês, né, galera? Pelo que eu tô vendo, todos os terrenos é cercados, tá? Gosto bastante disso. Acho que dá uma aparência muito bacana. E olha aqui em cima, galera. Vamos até aqui pra nós ver? Olha essa partezinha do mapa aqui, top, galera. Cara, tá muito bacana isso aqui, véi. Provavelmente que essa fazenda aqui vai ser de uma fazenda real, como eu falei pra vocês. Às vezes até o dono conhece essa fazenda, né, rapaziada? Às vezes ele já trabalhou, às vezes é até deles, né, vai saber. Então se ele estiver aí nos comentários, cara, se puder falar pra nós aí como é que vai ser. Hum... O mapazinho tá muito gostoso de jogar, vai, pessoal. Acredito que... Nossa, cara, pensou você pegar umas duas TCzinhas 57, umas 50, 70 aqui, galera? Que top que não é isso aqui pra você jogar com seu amigo, hein? Ia ser muito bacana, véi. Então, como eu falei pra vocês, aqui a gente já chegou na sede, né, galera? Tem uns tocos cortados ali de umas árvores aqui, ó. Cara, ficou muito bacana a ambientação e o detalhamento do mapa, né, pessoal? Olha essa parte de mata. Como eu falei pra vocês, nenhuma queda de FPS, tá? Do início ao fim o mapa tá top. Tá muito levinho. Aqui a gente vai chegar em um terreno bem capaz que a gente já finaliza praticamente, né, manos? Tamo chegando aqui agora. Galera, vamos ver se a gente pega o trator? E a gente meio que anda no meio aqui só pra gente ter uma noção de como é que tá o relevo. Cara, parece que tá bastante bacana. Deve dar bastante trabalho, galera. Eu sei que tem bastante gente que gosta dos mapas mais quadrados, tá, galera? Inclusive pra contratar funcionário ou fazer alguma coisa. Mas eu, de preferência, galera, eu gosto desses mapas que ele tem esses relevos desse jeito, galera, ó. Tanto o relevo quanto a parte do terreno, né? Porque ele dá mais um grau de dificuldade pra gente colher, cara. Não fica aquele negócio tudo na mesmice, né, galera? Você sempre tá manobrando, fazendo umas coisinhas diferentes. Então eu acho muito bacana isso aqui, mano. E eu acho que tem bastante gente também que... Inclusive os caras que trabalham na vida real, os caras sabem que é assim, né, galera? Então sabem que o negócio é top também. Ainda mais nessas azendas de menor porte, né, pessoal? Essas azendas de maior porte aí tem uns campão mais reto. Mas como a gente já conheceu, vocês podem ver que tá bastante bacana. Eu vou tirar esse mapa da tela. É pra mim ter tirado ele faz tempo pra não atrapalhar a nossa visão. E vamos colocar ele aqui, galera. Vou apertar um G... Ah, eu acho que já tá até ativado o comando, pessoal. Deixa eu apertar um J aqui. Acho que é assim, ó. Não, galera, não tá ativado o comando, não. Vamos ativar ele novamente aqui, ó. Colocar aquele comando pra gente poder voar, pessoal. Pra gente conhecer o mapa por cima, beleza? Então aqui vocês podem ver que tem um terreno bastante bacana, como eu falei pra vocês, né? Pra merguer mais um pouco. Opa, tem um lagozinho aqui, eu nem vi, velho. Top, né, galera? Bem ambientado, cara. Eu não sei se esse mapa tinha nas outras versões da FES. Talvez pode ser até uma conversão, né, galera? Essas árvores aqui tá me parecendo que ela é de outro farm, ó. Pode ser até uma conversão. Não sei se esse mapa veio pro 19, ou se ele veio do 17 pro 19, né, galera? Não sei se ele foi feito direto aqui. Olha os elevos, galera. Olha esses campos aqui, como eu falei pra vocês, que bacana. Nossa, olha a dificuldade disso aqui, galera. Tu tem que vir lá atrás, praticamente, né? Eu não sei onde que é a entrada aqui. Mas é provável que seja lá naquele cantinho, como a gente viu aquela hora. Mas tu tem que colher tudo pra você conseguir ter acesso a esse campo aqui, pessoal. Olha que bacana isso aqui, velho. Cara, eu gosto muito disso aqui, galera. Aqui é a entrada dele aqui, ó. Aqui tinha umas árvores cortando o campo que o cara tentou cortar, né, galera? Eu acho que ele tentou dar aquela emendada aqui. Talvez até faça mais pra frente, né? Olha que legal, velho. Que bacana o relívio desse mapa, pessoal. Mas eu acho que praticamente a gente já viu quase tudo, né, galera? Olhando por cima, assim, é só a parte do terreno aqui mesmo. Olha que bonito. Aqui já tem a parte da loja, né? Que a gente inicia aqui, que a gente veio aquela hora. E depois tem a Cargill. Mas eu acho que é isso aí, né, galera? Você que assistiu esse vídeo até aqui, então. Vamos deixar a hashtag São Pedro, beleza, galera? Só pra mim saber quem que é os caras raiz, que deu essa moral pra gente. Porque como eu apresentando mods não é uma série, né, galera? É pouca gente que vai vir até o final, beleza? Então quero descobrir quem que é esses caras que chegou até aqui. Mas é isso aí, pessoal. Um final de semana abençoado pra vocês. Na verdade é um domingão já, né, galera? Mas que seja um domingão top pra vocês. Não deixe de ser final de semana. Que Deus esteja sempre no caminho de vocês. E muito obrigado pela presença, beleza? Falou, Anos. Fiquem com Deus. É nóis. Fiquem com Deus.